Aí, nós tá muito avançado, mas tá muito na frente da concorrência Aí, concorrência, vai tomar no cu, caralho Nós é o pica, aí, concorrência, nós é brabo de verdade, porra Visão, piranha, é o DJ metralha, porra É o DJ metralha, caralho Depois que bebeu e fudeu, transou até o amanhecer Ela pediu pra lembrar dela, quando eu quiser fuder Ela pediu pra lembrar dela, quando eu quiser fuder Vou lembrar sim, vou lembrar de te esquecer Vou lembrar sim, vou lembrar de te esquecer Mas tá muito na frente da concorrência Concorrência! Vamos fazer a cabeça escuta! Não tem que perder, não tem que perder Ela pediu pra lembrar dela, quando eu quiser fuder Ela pediu pra lembrar dela, quando eu quiser fuder Ela pediu pra lembrar dela, quando eu quiser fuder Os pedidos de prazer, só uma noite de prazer Os pedidos de prazer, só uma noite de prazer Esse é o pique, concorrência! Abaixa a cabeça e escuta! Abaixa a cabeça e escuta!